Fala galera do canal, e aí beleza? Então gente, a gente abre o YouTube aqui só da Shiba aí no Flock Baby Dogecoin, o bagulho tá ficando doido, o bagulho tá ficando doido, é por isso que eu tô comprando, tô comprando, não quero nem saber, tô botando a Shiba, já tenho aqui ó, 175 milhões de Shiba, pode ser que 2023 seja o ano bom, se não for, vai cair de novo, aí eu compro mais, porque aí pode ser em 2024, já tô aqui com 2 mil dólares de Shiba aqui na Binance, se você quer comprar criptomoeda, você quer negociar criptomoeda, você quer fazer trade, você quer fazer hold, só comprar e guardar assim ó, bonitinho, Binance, Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, o link pra cadastro na Binance tá aqui abaixo do vídeo, valeu? Então é isso, é a maior que tem, é onde a gente compra com segurança e show de bola, e eu vou comprando e vou acumulando aí as moedinhas de compra, você lucrou, teve seu lucro? Tira que corretora não é carteira, valeu? Então vamos lá, ó, se não tá inscrito no canal, já se inscreve agora, tá caindo de paraquedas aqui, se inscreve agora no canal, deixa like no vídeo, ativa o sininho, você que já tá inscrito, olha lá se tá inscrito mesmo que eu tô avisando nos vídeos, o YouTube está desinscrevendo um monte de gente por causa desse algoritmo novo que eles estão fazendo aí no short e tá sumindo, teve gente que já perdeu mais de 50 mil inscritos no canal, então tá sumindo, então você olha lá se você tá inscrito, se re-inscreve, valeu? Vamos lá, só isso que a gente pede aqui no canal, vamos para o sonho de uma grande quantidade de pessoas, que é banca pequena, né? A galera tem banca pequena, eu sempre falo, a banca pequena ela é mais difícil de subir, porque o lucro é pequeno, você não se conforma, você quer mais, você quer dobrar a banca, quer triplicar em pouco tempo, só que isso gera mais dificuldade, gera mais risco, mas vamos lá, vamos ver se a gente faz aí pelo menos, sei lá, 10% de uma banca pequena, né, de 10 dólares, de novo, vamos lá, depois a gente faz com banca grande, fica tranquilo, valeu? Então a gente tá aqui no índice de volatilidade de 10 de 1 segundo, sobe e desce, não, vamos aqui para o ímpar, como a gente tá fazendo nos últimos vídeos, só pra mostrar a facilidade dessa estratégia, para o ímpar, tique, vamos começar aqui com 0.35 centis, beleza, bonitinho, um tique para o ímpar, o gráfico pode ser esse aqui mesmo, porque quando você bota esse gráfico de velas, fica aparecendo um aviso chato aqui de que esse gráfico não é propício para essa estratégia, valeu? E vamos lá, a gente tá dizendo aqui que vai dar pá ou ímpar nesse último númerozinho vermelho aqui, que tá mudando, tá vendo? Esse último númerozinho, aí você vê ele aí, você tá dizendo que vai dar pá ou ímpar, ou pá ou ímpar, então a gente vai trabalhar mais com o pá, vamos trabalhar mais com o pá e fazer martingale, pra ver se a gente faz aí 10%, 20% dessa banca, valeu? E vem aí no canal também, que eu fiz um vídeo essa semana sobre a Cotex, show de bola também, o link para cadastro da Cotex está abaixo do vídeo, como o link para cadastro aqui na Deriv, que é a maior corretora de opções binárias do mundo, a maior e mais antiga, cara, então é a Deriv, tá aqui abaixo do vídeo para você se cadastrar também na Deriv. Se quiser divulgar a Deriv ou a Cotex, para ganhar comissão, também tem um link para divulgação, valeu? Para você ser um divulgador, você se cadastra e vai ser aprovado, aí você vira um divulgador, vai ganhar seus links de divulgação. Então vamos lá, vamos fazer aqui esse percentual aqui, toma ele rola, vamos pra cima. Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui, vou botar pra cá, 3 minutos já falei, e a gente ganhou ou perdeu? Ganhou, 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 vamos lá de novo, 35%. Não tem mistério, velho. A banca é pequena, a gente vai trabalhar em cima do martingale, a gente vai contar com a sorte de ganhar várias vezes, nós ganhamos 3 seguidas, beleza. Perdendo, a gente vai contar com o martingale. Ganhamos pela quarta vez seguida, vamos lá. E, Paranatibum, ganhamos pela quinta vez seguida, já estamos quase fazendo os 20% sem usar o martingale. Que isso? Agora, agora é martingale, é martingale. Eu falo martingale nessa porra, está no Brasil. Está escrito martingale lá. De 70, vamos para 1.40, olha aí. Está vendo? Isso aí que é martingale. A banca pequena, ela não suporta isso muitas vezes. A gente volta para 0.35, começando com a falada. Eita, deu um trovão aqui agora, meu Deus. Deixa eu, daqui a pouco eu vou olhar se o Thor desceu aqui no jardim. O trovão que deu aqui agora, eu acho que o Thor desceu nele mesmo. 1.40, está difícil de fazer esses 20%. Apagar a rua ali, foi. Bora, Billy Joe. Olha, 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 2.80. Esse é o problema da banca pequena. Qualquer valor que você vai fazendo, ele já compromete um bom espaço. Mas aí, a gente começou com 3 minutos, que a gente estava falando aqui. Estamos nos 5 minutos e já fizemos 20% da banca. Ah, mas foi 2 dólares. Pô, você tinha 10. Você tinha 10, você fez 2. Então, são 20% da banca. É isso que o cérebro não consegue assimilar. Pô, ganhei só 2 dólares. Pô, mas são 20%. Bota na sua cabeça o percentual. Se fosse 1.000, era 200 dólares. Se fosse 10.000, eram 2.000 dólares. E 20%, você vê que a gente fez aí em 2 minutos. Foi 2 minutos que a gente fez 20%. E não teve dificuldade. Então, imagina você, se você tem uma meta menor. Uma meta de 3, 5%. Que já é muito pra cacete, tipo 5. Mas 5% tá bom. Se você tem uma meta diária de 5%, a tendência é que você vai fazer ela mais rápido. Você vai bater sua meta, vai parar de operar. Você vai ficar tranquilo, não vai se estressar. Não vai correr tanto risco. Entendeu? Ah, vai ter dia ruim, que pode até dar muito martingale. Você vai ter que saber o momento de parar. Vai olhar o que você já lucrou. E ver se vale a pena arriscar o que você já lucrou. E parar naquele momento ali. Tentar recuperar devagarzinho e tal. Ou não, ou no outro dia. Porque você não pode deixar a emoção tomar conta da operação. Ainda mais com uma banquinha de 10 dólares. Que a dificuldade é muito maior, gente. Uma banca grande, ela te dá mais segurança. Você fica mais relaxado. Você pode ter uma meta menor que com uma banca grande. Você vai ganhar mais dinheiro, sim. Então, a banca pequena tem sim mais dificuldade. Tá bom? Então, é só isso que eu quero que você entenda. Em dois minutos, a gente fez aí os nossos 20% de uma banquinha pequena. Que eu acho que tá bom. Tá bom demais, né? Já? Valeu? E a única coisa que eu peço é isso. É que você se inscreva no canal. Que você ative o sininho. E deixe o seu like e o seu comentário. Se você já é inscrito, confere aí. Vê se você continua inscrito. Porque o YouTube está apagando as inscrições. Então, confere, atualiza a página. Confere o sininho. Desativa o sininho e ativa de novo. Valeu? Um abração pra todos e até o próximo vídeo. Fui. Mas tu tá querendo o momento zoião de uma banca de 10 dólares, né? Bora, bora, bora fazer mais um cadinho. Vamos lá. Tu fez dois? Vamos fazer mais um cadinho. A banca de 10 dólares, velho. Fazer o momento zoião. Só eu mesmo. Bora. É, pera da Tibu. Vamos lá. Ganhou uma. Vamos lá. Vai, 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 vai. Mais uma. Tem dia que é boa. Tem dia que é boa pra caraca. Olha lá. Mais uma. Vai, 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 vai. Mais uma. E vou só... Agora vai. Agora... Não foi nha. Não foi nha. Tava bom demais, papai. Agora pra cima. Você vê que eu fui só pra cima, cara. Olha. Eu uso... A nossa estratégia é o uso da... Martingale, cara. Não tem mistério nisso. E o mistério é a gente aprender a controlar a nossa... Nossa ganância. O nosso emocional, né? Esse que é o mistério. Principalmente com a banquinha pequena. Se o cara tem uma banquinha pequena e quer fazer 100 dólares todo dia, não vai rolar, velho. Vamos lá. 35. Mas tudo se começa do primeiro degrau, né? É. Ó. 14. Vamos chegar nos 15. Vamos chegar nos 15. 14,57. Fazer 50% da banca. Será que a gente faz? Vamos lá. Vai fazer sim. 70. Vamos lá. Mais um zinho. Tome. 14,88. Não pode esquecer de voltar. Os 35. Voltou. Pararatibum. E... 15,19. Então nós fizemos aí 51%, quase 52% da nossa banca no momento zoião. E a única coisa que eu peço por estar mostrando isso aqui pra você, uma forma de ganhar dinheiro lá, uma renda extrazinha, um aprendizado, é que você esteja inscrito no canal, que você compartilhe os vídeos. Sim, compartilhe os vídeos, sim, compartilhe os vídeos. Pô, é uma boa pra gente também. Compartilha o vídeo, deixa like e ativa o sininho. Valeu? Um abração e... Fui. Mais um cadinho de momento zoião. Bora. Quem fez 15, faz mais um cadinho. Vamos lá. Perdeu. Vamos dobrar de novo para 70. Bora, 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 bora. Opa, ganhou. Volta pros 35. 35. Vamos lá, mais um zinho. Bora, bora. Perdeu. Vamos lá, vamos pra 70. O marchingale, ele... Eu não encaro o marchingale como um loss. Se a gente tiver banca, pra mim, o marchingale é o i. 1,40, porque você vai recuperar com lucro. Tendo banca pra isso, Fih. Ó, recuperou, voltei pra 0,35. Então, pra mim, uma bandeirinha vermelha ali, o marchingale, pra mim não é perda. É um adiamento do ganho. É um adiamento do ganho, né? A gente já tá ali com 16, ó. Com 16 e 70. E vamos lá, ó. E tô indo só pra cima, meu mano. Perdeu? Perdeu. Vai pra 70. Vamos lá. Porque aí não adianta ficar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, tentando adivinhar o que é que vai dar. Se só existe em dois caminhos, ou pra cima ou pra baixo, ou para o ímpar. Então, meu irmão, é usar a marchingale a nosso favor. Tendo banca grande, melhor ainda que você tem a possibilidade de fazer muito mais de marchingale. Tem que ter um limite também pro seu marchingale, pra você não se estrepar, né? 1,40. Vamos que vamos. E deu ali, beleza. Vamos pra 0,35 de novo. Isso é momento zoião já, tá? Momentos zoião duplo ou triplo, sei lá. Ó, já estamos com 17, ó. Vamos que vamos, ó. Bora pra 70. 70 doleta, beleza. 70 centis, né? Centis, nome bonito. Centis. Até o inglês, até o nome é bonito, né? É centis. Bora, papapá, pra setececo. Rapaz, tá dando um estrovão muito louco aqui, meu irmão. Quem chegou 18, chega 20. Vamos chegar nos 20. Fazer 100% dessa banca hoje, meu irmão. Fazer 100%. Bora, só de sacanagem. Mas, eu tô fazendo, gente. Parece um mau exemplo. Eu tô mostrando a possibilidade. Só que não é pra você fazer. Tem gente que acha chato eu fazer isso e falar outra coisa. Não é pra você fazer. Eu tô fazendo aqui num vídeo, gravando, bonitinho e tal. Só que no dia a dia, você não tem que ter essa meta de 100%. No seu dia a dia, você com a meta baixinha, você tem a possibilidade de fazer o seu dinheiro crescer com mais segurança. Com menos estresse. Entendeu? Então, uma meta grande de 100% é exagero. É o verdadeiro. Zoial, né? O olho grande. A ganância. E a ganância não leva a nada, velho. Pode te dar alegria um dia, tal, tal, tal. Dois. E depois você acaba perdendo. Você vai estar mais exposto todo dia, mais tempo. Se arriscando mais. E aí, em 13 minutos, tirou 3. Em 10 minutos, nós fizemos 100% da nossa banquinha aqui de 10 dólares. Eu tinha 10 dólares, que era 50 reais. Agora eu tenho 20 dólares, que são 100 reais. Em 10 minutos. Então, a gente tem que se agarrar nessa possibilidade. Não é que você que está começando, você não vai ganhar todo dia, todo dia. E vai mudar a tua vida de uma hora para outra. Eu comecei, cara. Eu pegava dinheiro de caixinha do trabalho. Eu botava, eu perdia. Só que com o passar do tempo, a gente vai pegando o feeling da coisa. A gente vai aprendendo. E isso vai dando mais segurança nas nossas operações. E hoje eu vivo disso. Eu vivo de internet. Vivo de marketing digital. Vivo de delivery. Agora, Cotex. Aí tem Royal Key. O robô Royal Key está bom para cacete também. O robô Royal Key eu só divulgo ele na internet. Então, do Royal Key, tipo assim, a galera ganhou. O robô ganha. Você paga a taxa do Royal Key. A galera ganhou. O robô ganha. E eu ganho. Eu ganho do que o robô ganhar. Mas o robô só ganha se a galera ganhar. Então, é maneiro. Eu acho muito bom o Royal Key. Valeu? Tem vídeo aqui no canal sobre o Royal Key. Valeu? Um abraço. Deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Fui. Tchau. 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 Tchau.